Revelação do Apocalipse 11 Se alguém lhe quiser fazer mal, o fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu e para que não chove no dia da sua profecia. Tem poder sobre as águas para convertê-lo em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas as quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo e fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por três dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra cegos girarão, sobre eles se alegarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de Deus entrou neles, pois eram seus sobrepés e caiu o grande temor sobre os que o viram. E ouviram a grande voz do céu que lhe dizia, subi para aqui e subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. No terremoto foram mostros sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados da glória a Deus do céu. E passado o segundo aí, o terceiro aí cedo virá. E os sete mães tocou a sua trombela que houve no céu, o grande voz que dizia, O reino do mundo viera a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E vinte e quatro anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, passaram-se o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus, todo o Deus, que és que era, que advie que tomaste o teu grande poder e reinaste. Irá-se a nação e vê a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de darem o galá da nossa profeta. Teus servos são os santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, E o tempo de destruí-los, que destrói a terra. E abriu-se no céu o tempo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grandes Saraiva.